O homem pula de motocicleta e escapa de acidente. Câmeras de segurança filmam o momento em que um jovem sai do viaduto na BR-3B9 e pula da moto para se livrar de um acidente grave. Na manhã da última quinta-feira, dia 3, o motociclista nasceu de novo após escapar de forma ilesa de um acidente que possivelmente teria trazido sérios danos a ele. O incidente ocorreu na BR-444, na cidade de Arapongas. As câmeras de segurança da Via Par, responsável pela administração do trecho, registraram o momento do ocorrido. Conforme relatos, a moto ficou completamente destruída, mas o homem, após ter pulado na motocicleta, saiu andando no meio da pista sem nenhuma lesão. Reportagem de Andrew Alves. Sou Rodrigo Estudos para o Jornal Manchete do Povo. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.